Será que esse também é combi? Vamos ver se é 4.4 mesmo, vai. Ele liga a serra certinho esse puto, mano. Ele joga bem, Jibirinho. Nossa, eu não tenho mais paletes, velho. Ai, meu Deus. O que? Eu não tenho mais paletes. Nossa, eu tô numa merda, velho. Ele achou que tinha paletes ali? Ah, ele achou que tinha paletes ali. Ele não aceitou, mano. Nossa, aqui esse palete consegue me curvar, mano. Esse caipira, ele é muito inteligente. Ele errou a palete perfeita. Ele não aceitou. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Aí é foda, velho. Aí é foda, velho. Aí é foda, velho. Aí é foda, velho Aí deu M1, mano Aí deu M1, velho Nem foda Aí deu M1, velho Oh, shit! Tá afavorado, mano Nossa, é uma bruxa com mais skin Que cabeça é essa? Que porra é essa, velho? Deve ter Franklin, né? 100% Ela botou Trap? Caralho, é Reg Chase? É Reg Chase, mano Ah, porra Reg Caminho Não, não é 4, ela tá 4.4, ela não chega em mim Ué, controle? Reg? Gente, porra que que essa Reg tá dando W em mim, velho? Ô, gancho 4.4, ela não... Não é que é uma bosta, mano Que que ela tá me dando Chase, velho? Ah, fodeu, mano Tomei o Mind Game da bruxa, velho Não tem Franklin, não Mas porra que que eu peguei essa janela, mano? Mano, eu sou muito burro, velho Mano, porra que que tu tá me dando Chase, velho? Cara, é 4.4 Nossa, não tem um pallet aqui Nossa Por que o cara dropou aquela pallet, velho? O VAR é isso? Ah, varou, mano E essa pallet tá dropada, cara? Acho que ela tá me batendo Porque eu parei pra pegar meu Magic Kit na tira Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Eu tenho quantos careca Tudo O cara me achou, velho Porra Ah 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 Nossa, eu nem esperava esse double back dela, mano. Meu Deus, que... Eu morro aí, careca, me dando chase, velho. Oxi! What the fuck? Por que que puxou, mano? Ah, não perdeu? Nossa, bruxa! O random pom do Buntota! Buntota! Me ajuda, guys! Tira a trap! A bruxa tá em pânico! Pre-drop! Tira a trap! Tira a trap! Foda-se, vou dar W por aqui, mano. Foda-se, vou dar W por aqui, mano. Abre! Nossa, bruxa! Te bag! Te bag! Te bag! Te bag! ...